Na seta, por isso mesmo, não gosto de cama mole, não sei comer, sei torresmo. Eu quase não saio, eu quase não sei de nada. Sou como reis desgapada nessa multidão, boiada caminhando a esmo, que recolhe todo o sentimento e bota no corpo uma outra vez. Prometo a ti, querido, até o amor cair, doente, doente. Prefiro então partir, a tempo de poder, a gente se desvencia da gente. Prometo a ti, querido, até o amor cair, doente, doente.